A Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão Concórdia, promoveu um grande encontro com os advogados associados no sábado, em comemoração ao Dia do Advogado. A data, celebrada no dia 11, foi comemorada com a participação de mais de 100 pessoas para uma palestra sobre as conquistas da advocacia no novo Código do Processo Civil, com o doutor Eduardo Melo e Souza, que atua em Florianópolis. A discussão sobre a atuação do direito moderno abriu espaço para participações e muita atualização. A OAB Concórdia representa mais de 400 advogados em atuação na região de Concórdia.